Nossa equipe de reportagem vai chegando aqui na Campo Salles com a Rio de Janeiro, bairro areal região central de Porto Velho. Aqui mais um acidente de trânsito envolvendo este carro de aplicativo que capotou e também este automóvel modelo Palio. Por muita sorte, ninguém se feriu. Segundo informações de testemunhas que presenciaram o acidente, o carro modelo Mobi seguia na Rio de Janeiro, sentido a rua Rogério Weber, quando houve a colisão com o veículo Palio que transitava na Campo Salles em direção à BR-364. O veículo de motorista aplicativo acabou capotando com a colisão, mas não houve ninguém ferido no local. Não foi esclarecido quem avançou o semáforo vermelho. A polícia habilitada com o Polite Trânsito esteve no local para controlar o trânsito e, posteriormente, fazer o registro da ocorrência. As Baixão de Juaz Ferreira e João Silva para o Plantão de Polícia. As Baixão de Juaz Ferreira e João Silva para o Plantão de Polícia.